Gabinete do presidente da Câmara, Vansoro Ferraia, claro, toda segunda-feira você já sabe, né? Tem aquele bate-papo e o café com o presidente, vamos saber a ponta da sessão da Câmara desta noite e também falar com ele o que vai estar acontecendo, o horário de funcionamento, o horário do atendimento do presidente. Bater um papo então e tomar um cafezinho com o presidente? Vem comigo. Bom dia a todos, Cleiton, um cafezinho para começar o nosso bate-papo. Cleiton, hoje é dia de sessão, às 19h e quero deixar um convite especial à população para poder acompanhar o presencial aqui ou através das nossas redes sociais. Serão votadas hoje importantes indicações de todos os vereadores, indicações de relevância do município, que são demandas que a gente recebe da população, também serão apresentados alguns requerimentos que já estão na pauta e requerimentos verbais que poderão ser apresentados durante a sessão e será votado também um projeto de lei de autoria do Poder Executivo e uma emenda modificativa do vereador Laércio desse mesmo projeto. Então você que gosta de acompanhar os trabalhos legislativos está convidado a estar com a gente, que é muito importante você acompanhar. Também estará presente nessa sessão de hoje, por convocação dos vereadores, o gerente de esportes e também o diretor do SAEM, convocado pela Câmara Municipal. Presidente, também vamos falar aqui, horário que começa a sessão, horário que o pessoal pode vir, também tomar um cafezinho com o presidente. Sim, todo mundo está convidado a participar, tomar um café aqui na Câmara. A sessão começa às 19h, presidente, às 19h, horário regimental, a sessão começa e a gente vai aí abordar todos os temas de relevância para o nosso município. Atendimento do presidente, de que horário, que horário, presidente? Estou aqui na Câmara das 10h às 13h, à disposição da população, ou através das minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook, ou o meu WhatsApp, 659-9637-3717. Um forte abraço!